A cara de bem comido, ó a cara de bem comido Ficou gostoso Ah lá TAS BISCATES É uma Clash Tem um voo mágico enquanto você tava cagando TAS BISCATES Isso aqui é um baú duplo Caga o baú e ganha o baú 9 visualizações Quantos segundanos? 47 Isso que importa, mano Não tá aumentando essa bosta Não tá aumentando essa bosta Onde eu nasci É mais molhado Eu sou vidrado em tudo aqui Lá se trabalho o dia inteiro Lá são escravos do dinheiro A vida é boa Eu fico à toa no fundo do mar É o linguado de gelo, né? É o linguado É o caranguejo, né? É, o Sebastião O Sebastião ia ver reclamão pra caramba Ele quer botar juízo na cabeça dela, né? Ela não tem um pingo de juízo Faz merda Onde eu nasci Onde eu cresci É mais molhado Eu sou vidrado em tudo aqui Lá se trabalho o dia inteiro Lá são escravos do dinheiro Não tá mentindo Eu não sou, amor Eu sou escrava sexual, sua, amor Fora isso Nada mais Né, amor Não sei Não sei Se concorda ou discorda Trinta segundos para a liberação das tropas O Pantheon sai do face Nem todos os anjos soubeu Nem todos os anjos soubeu Você também será julgado Engraçado que o negócio passa com a turbina dela Sai um sapo do vazio É Sai de três olhos Tipo roxo, né? Ah lá, sapinho normal Puxado Ah, o Pantheon Quase comprei essa skin pra você, né? Deixa eu ver As roscas Quando eu fico o escudinho girando Ficam umas rosquinhas Umas paradas Olha lá Eu quero ver o recalde Ele põe tipo bolo Ele põe tipo pão O escudo é um pão É uma broa É, mas quais as fases Só profissão? Na verdade Eu gostaria de ser um padeiro Eu nem queria Cara, que era cada boa Fazendo uns pão Boa, gente Boa, Luque 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 luxo Ó Brits tamiz aqui Ele é boa Ai, que dor no meu Eu tenho que salvá-lo Porrada Nunca é demais Porrada Nunca é demais Porrada Melhorou aí Melhorou aí o lag Cuidado 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 Eu vou subir lá numa coisa Se tem alguma coisa Esse abel é tão básico Tô chegando aí por trás, tá vendo? Ela já me viu, eu acho Eu não, parei, parei Ai, matei, matou Foi executado, não foi dadinho Ele me puxou Você já tomou a sua rucada? Eu não vou eliminar Deixa os meus comentários Olha lá na vela lançada É tipo aquele negócio que você põe no forno E tem uma manteiga em cima Olha lá Estão por toda parte Passar essa gente do forno Essa pele vive em mim e caça comigo A sobrevivência é um instinto que existe em todos nós Ela mudou automaticamente de novo Eu me queimou de novo Daí agora desmontei Ele faz um bling Ai, vai escutar o barulhinho então 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 Vai entender por que faz isso Vai escutar o barulhinho Ah, Lux Eu preciso do XP, Lux Eu vou fazer um short gank depois Agora o negócio vai na lane dele e pega os kits Puts, como da raiva do cara fazer isso Não, depois dos 6 eu dou o maior bom gosto, o maior bom grado É isso Meio do cu mano Ai que que tem Não, mas dá raiva Dois kits Que ai pra fazer isso Nossa a gente consegue matar Pera ele recua bem, recua bem Ela vai roubar ela Não, ela vai roubar ela Não, vai ser ela na parede, vai ser ela na parede Não, ela vai roubar ela Ai, não Organa também Ai, não tem nada Não ajuda Ainda bem que ela demite Agradece a Lux aí Por que eu tá fraco? Ei O que era? Agradecimentos sufocantes Caçadores devem ser livres Abandone a raiva Ela não ajuda muito Faço as drags com essas caras Nossa, se ela acertasse essa bossa também não Ela pegou meu head ainda Desgraça Acabei de falar pra ela não pegar meu blue por causa do meu level Pra ver o cara Eu vou morrer Me ajuda, meu Deus do céu O top ta aqui, cuidado O top ta aqui Isso que gente do céu Sério Vamos Eu vou morrer Nem vai Os caras não acompanham esse cara Nem a Morgana nem a Vamos nós dois juntos Igual a gente faz sempre Esquece esses cara ai, não dá O que é isso Fiquei esperando a brush e uma cara Pinguei E os cara é ruim do outro lado A Morgana não soube jogar também Os cara não pôs um ward Fiquei aqui escondido Fiquei aqui escondido os cara não pôs um ward em nada É Um suporte que pôs 7 ward em 15 minutos de partida Não vai vencer o lado Eu pus um ward a menos que ele só descer Né? Begume 4kg, né? Pra uma... Tem que ser demais Eu não vou ajudar você O top vai morrer por dentro É, a gente não precisa usar isso Eu sou muito otário essa lux Eu perdi o jogo por causa de cá Olha lá, o blitz aqui, vai, aproveita pela dança aí Eu vou ajudar o teu toque Vou ajudar o teu toque Eu fui preocupada por um national Não adianta Hummm, deixa eu lido Ela joga na questão Ela só joga pra ela mesmo Né? Jogou bem? Tá bom, você me dá uma avançada à toa Você farma um pouquinho É isso aí Precisa recuperar minhas piscas Liza faz toda a diferença Não me se Eu decido com minha veste caça o objetivo a gente tá bem e eu fiz o drag o próximo drag que nasce já vou por cima sei que o drag que eu fiz é bosta mas é um drag é então é um drag vamos 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 vai levar né e agora chora por gank atalho vou levar vou soltar o haralto aí que você acha não acho que a gente conseguia levar sim o haralto Cuidado atrás de você Tô tirando sua fisa, tá? Um aliado foi eliminado Boa noite, mano Obrigado por janta, viu? Jumar com Deus, vamos ver até amanhã Ai, de errado Não tem que ir embora mais ainda, não Naquela tristeza na hora de ir embora Daí, né? Como é que é arroz sem graça Dando uma cara de desânimo No peão Tem bastante trabalho Essa semana, tem que ficar aqui ajudando o Denon Coitado Denon Nossa, o Denon tem um trabalho para o Denon Sozinho, o Cardina ajuda assim Um trabalho para os dois sozinhos Tem que dar uma força para eles O que? O que? Calma, calma, calma Com essas marmitinhas aí que estão saindo Não podem encontrar na lá Calma, calma Será que acabou a... Acabou a... Falando um pôr, hein? Nossa, alux É um pôr, assim De casa de junina, né? Não, tem que ter que ver Tá dele, tem umas coisas Não, é que na casa, né? Na luz Meio junino Que faz as tradição, né? Que humano, né? Ficu dá um fome, né? Fiozinho Depois deixa a dieta para o verão, não Deve deixar a dieta para o verão, não Deve fazer a manhã Calda aí amanhã com o pãozinho, ó Boa noite, meu amor Não é com Deus Morrei Matei Ah, alux Alux É o... Não Tem que falar desse Gente Ela é extremamente egoísta Ela quer o kill dela Mas ela quer que os outros se foda Por causa disso, entendeu? É, eu vou soltar o drag Ou coisa No bot Daí a gente vai fazendo a drag Enquanto ele defende ela Sobreviver significa nunca desistir O vazio também sabe disso Vai perder ele Vai perder ele Não, pode ter que ter com o vinho aqui não vou lá, vou lá ai pute, sai 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 não mata ele É isso que eu to falando É um cosquinha lá, o TP dele É isso que eu to falando Ele põe, ó, é isso que eu queria, cara Demais esses skins sensacional Eu ia comprar pra você, você não falou que não queria, lembra? Ah, é que eu não jogo com ele Ah, mas tu vai ser sensacional esses skins, de verdade Porque eu to vontade de jogar com o Char pra jogar com esses skins Mas o Char é sensacional, né? Os caras não ajudam em nada pra tomar no cu Tá, não se eu dou muito Se a outra área da Morgana for roubar ali Eu não digo nada Ah, coitada, ela ainda não quer fazer problema Olha o cara Existe, tô tomando o cu A Lux não ajuda em nada, né? Ela tava do lado Ela tava do lado Tomando o cu Ela espera, exatamente, ela espera pra pegar o kill E até pra pegar o kill O que já tá do lado? Não, 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 não Não, não É isso que eu tô falando Quando eu venho com incidiar lá, faz falta, né, tico Será que ele tem o ult dele? O cara é oportunista, ele fica esperando pra dar bota nos caras Ele tem medo de morrer É aquele tipo de cara que não se entrega a morrer pro time e matar o time inteiro Ele quer tá vivo e matar os outros Cuidado nil Esse eco é ruim Foi pra isso É banho É banho É banho Cês três? Cês tão em três, cês tão em dois 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 Vai, que ele acaba aqui embaixo É um ótimo esse sai Pó, tá Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Vamos lá, vamos lá. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Só que assim não tá dando as que delas, tá? Consegui fazer mais alguma coisa, não tô precisando de jogar. Não conseguiu pegar uma vez, travar Jinx no Q também. Você faria toda a diferença. Um aliado foi eliminado. 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 O Echo tava aqui no meio. Ele saiu por aqui por baixo. Deu a volta e a gente pegou ele aqui. A Lux tava aqui, ó. O cara foi pra cima pegar o Blue e largou nós aqui lutando. É ruim, mano. A derrota no outro jogo, 2 barra 8, 4 barra 10, 7 barra 15. Perdeu um jogo 15 barra 9, Doriana conseguiu perder. Nossa. Aham. Mano, eu não vou dentro pra gente já beijar. Esse cara morrer de novo. Eu vejo. Não precisa dar um pick-off e fazer um barro. Só um barro aqui. Fazer um barro aqui. Não correr atrás desse cara que ele tem. Tá focadinho. Não se instalar. Foda dele. Não tem cara que ele tem. Não tem cara que ele tem. Não tem cara que ele tem. Ela foca aqui, enterrada. Ela sabe que o cara tem isônia, o cara entrou errado e gastou tudo no cara. Eu vou ter bastante responsável esse jogo. Eu vou sim crescendo O Panteão também pareceu pouco nas lutas Mas o jogo acerta Mas olha O Star looks bem lindo E aí 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 Você tá criando expectativas por causa do amistoso do Brasil hoje não, né? Claro que não, tô bem pé no chão. Rica Peroni. Sou capaz de ver a imagem do Neymar fazendo o terceiro gol da final, subindo no arco de bancada para abraçar a Bruna, revelando para o mundo a gravidez através de um beijo na barriga dela. Meu Deus, achei que ia ficar arrepiado com esse ex. Que momento, nem tá criando expectativa, cara. Nem tá da vontade de levantar o caneco. Eu achei esse casal tão ridículo, cara. Eu não gosto nem do Neymar, acho que particularmente tem um cara com o outro saldo. É, o cara se... É, o cara se vestir que nem um babaca, velho. Vamos mostrar qual que é o pior. Óculos, presente. Jaqueta, paguei mil reais. Jaqueta irreversible, supreme. Supreme Diamond GT, paguei 500 reais. É, shoulder bag supreme, a Black FW 17, paguei 500. Cuequinha supreme, 90 reais. O cinto do Off-White, paguei 800. Calça, sub, 2K. Travis Scott, paguei 1.7. Meia Gucci, paguei 500. Não é possível. Relógio, tag Royer, 30K. Carteira, Gucci, 2K. All I spend is bands. Models up and friends. Shake your money, make it girl, you know you gotta twerk it. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Hi-hi-hi-hi. Veja, gente. É isso aí. Sendo escurdo. É. Se eu ver um moleque descer na rua, rouba ele na hora. Pangãozinho, dá um tapa no olho. Vai, 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 perdeu. Perdeu, perdeu. Daqui. Ah lá, embaçado Ah, pegadinha Não, olha esse que eu postei no Discord Um carinha É, pegadinha Tênis Óculos presente Jaqueta Paguei mil reais Jaqueta reversible supreme Supreme Diamond DT Paguei 500 reais Deixa eu ver aqui É, shoulder bag supreme A black FW17 Paguei 500 Cuequinha supreme 90 reais O Cintro Flight Paguei 800 Salsa Sub 2K Travis Scott Paguei 1.7 Meia Gucci Paguei 500 Relógio Tag Royer 30K Carteira Gucci 2K All I spend is bands Models up and friends Shake your money Make a girl You know you gotta twerk it Nossa, os carinha gastou 39 mil em roupa Os carinha não tem nem idade Depois de sair na rua Sozinho Véio Digga-dígara-dá-pá-pá-pá Digga-dígara-dígara-dígara-dígara-dá-pá-pá Dígara-dígara-dígara-dígara-dá-pá-pá Pra ver se paga mais barato Porque é foda No 39 mil você compra um carro zero Aí bom Tipo, você compra um Ford Ka novo Tá ligado Ah, Ford Ka você não compra não Mas você compra um Mobi É, então Mas mesmo assim Comprar um carro zero Tipo, usado Você compra um zero na loja Mas você quiser um Se terminou Você pega até um Civic Uhum Cara, se o moleque Não se passa uma rua Rouba ele na hora, velho Se foder, cara Não, o tênis também Te meto no pé Se foda O tênis eu nem vendo daí Ah, cara Nos meus tênis Eu pago 300 conto chorando Que eu não acho mais barato Não, e mesmo assim Você paga 300 conto num tênis Que dura pra caralho Tipo, não é um boco que você Estética, tá ligado Só a estética Você compra Porque o boco dura, tá ligado Ah, eu pago 300 Porque eu compro no Outlet Ainda, né A única coisa que eu compro É o cara É o tênis E calça jeans Meu tênis com mais Meu tênis eu... O rabrono Escravo mesmo É, velho Saber que você ia falar isso Aquelas roupas, sabe Que fica só Uma boca de fora Os olhos, tá ligado Aham Tipo, acorrentar aquele no, 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 no fiction Cês tá, cês tá, cês tá assistindo muito filme, viu Então, anda Mas tem que cobrar caia daqui a pouco Cobra caia Cês acharam pra baixar? Puta, mano Achei, ô, velho Achei sensacional o seriado, cara Na moral Legal, né? Não, achei muito bom, cara Não, só assisti os dois primeiros capítulos Nossa, cara Não, muito, muito bom, cara A vibe, tipo A hipnostalgia, tipo, 100% Parece a Cês, nossa, velho Que foda Ah, igual que dá dó Melhor do carro do cara, né? Hum, hum Nossa, que arregaça o... Pai do cara Achei a Miss Achei a Jana Elas me acharam agora Então Tem uma Vayne aqui Puta, esse champ Nunca dá bom, cara, esse champ Ah, eu amo mais que você Desculpa o que falava Nossa, parte Ih, flechou Matou? Então, flechou, não bateu Deixa quieto, volta, volta Vai, pode ir pra cima dela Ah, mandei os dois pra base Um já teria o flech de um já Só recua, só recua um pouco Vai, vai, vai Opa Vai, vai! Gastou poção Gastou poção e outro gastou poção As trevas devem teer a mim First, buold E aí É ae E aí Na Disney World Face Box Pops, não sei se você torna bem, pode jogar o Povim no Facebook. Super engajado, exato, super altamente engajado. Povim que não tem ninguém aqui. Olha, eu acho que eu mandei ela pra base. Tô descendo aí. Ali, olha onde que tava. Não esquece, esquece, senão nós vamos ser acertados. Ó, já nasceu daqui. Ó, Rakan, sai daí, sai daí. Sai daí. É mid. Socorre, socorre, socorre. Ó a Mzina aí, ó. Foi. Não, não dava, não dava. Ah, e dava pra mim ter cura, usar o curar, não usei, velho, não sei. Não tive dedo, pô. Pra usar a skill. Acho que não vai, não vai porque ela vai com pouca vida. No escuro, tudo é exposto. Ó o Trindor morrendo. Tá, agora vamos jogar sério, né? Porque... Preparem-se. Não tem flash, velho. Tá, mas já foi. Não tem flash. Não tem flash. Melhor. É só desculpa... Você ataca. Não tem flash. É só desculpa. Não tem flash. É. Tem. Eu ando escutando. E isso que eu baixei a sensibilidade do... Eu ando escutando. Eu ando escutando. É. De novo. Volta, 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 volta. Merda. Eu ando escutando. 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 Magia de carroça. Ai, senhor. Deixa, deixa, deixa. Tá bom, rogiu. Eu vou te colar mais uma vez e vou lá ir atrás de vida. Deixa ir atrás de vida. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Aqui, achei. Se eu ganhar esse jogo, eu vou matar a missão. Eu também. Só falta uma. Que parece que o pessoal já aprendeu a jogar contra ele já. Com ele, né? Melhorzinho. Contra ele também. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ah, merda. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Recua! 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 Rakan! Brate! Brate! E a Zoe estava os deles. Um aliado foi eliminado. Estão no mid aí. tudo legalzinho, bacana, seu mid está bacana, está legal, está de ver, tranquilo seu mid está, não é possível que não tenha aquela cegadão lá as trevas devem temer a luta o inimigo foi eliminado o dragão eu tenho ult o dragão eu estou chegando não estão né então, vamos aproveitar isso ai vamos aproveitar a falha deles a mf está com duas esquemas, mas não sabe o que está armando eles estão vindo, pode continuar o dragão oh, estou chegando ai matei boa, nossa, sou louco o inimigo foi eliminado não, é suporte contra suporte se eu solasse o outro, seria ali melhor mas meu, ela não ficou nada de vida de mim oh, estou com a fange aqui vai, vamos fazer um negócio rápido então então, vamos levar já vai acabar já vai acabar vou ir rápido usei para salvar a Zoe lá no mid de fato um inimigo foi eliminado ela matou dois um aliado foi eliminado tá nem miss ela consegue dar essa escala e matou dois um inimigo foi eliminado deixa eu não medir estou indo por trás só olha a jana, a jana, a jana oh, tem um pai aqui aqui ó tá eu mandei ela para longe Para os dois não acertar Tem gente aqui, ó Ah, mas o fim ainda derrubou Aí, ó, ainda matou a Miss Quem tá ruim mesmo é o Mitch A Zou Tá diferente A gente vai ter que focar esse jogo nos objetivos Fazer torre Fazer drag Pra gente crescer assim O que é o Chico? E aí E aí E aí E aí O mal se esconde por todos os contos E aí 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 Mas... As... 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 Recua, recua. Oh... Uhum... Oh, os cara tá vindo, Gil. No escuro, tudo é exposto. Tô chegando. Ah, merda. Ele me puxou. Ah, eu não vi ele. Tá certo. É desgraçado, velho. Tô levando tudo. Ai, fora. É desgraçado. Eu queria abraçar ele não fosse do meu time, cara. Ah, então... Ah, eu dei uma vidinha ali pra ele ainda. Ainda mais um trabalho. Maliado foi eliminado. Dragão, 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 dragão. Eu vou formar esse bote aqui. Já tô indo lá com você. As trevas... Devem temer a mão. Não, não. Olha a gente lá em cima de você. Só recua, só recua. Um aliado foi eliminado. Isso. Um aliado foi eliminado. Hm. Eu sou a Helen's way, inimiga. Seu tocheiro de magia negra Seu tome foi destruída Pode ir no tomo por trás, Bruno Não tem nada, tá muito bem Não, não deu Não, só levantou Sai daí, Zoe O mal se esconde por todos os cantos Não deu de tempo Não deu de tempo Não deu de tempo Não deu de tempo Eu não consegui suspender De lá ao 30 a 3 Já faz dragão Vou aproveitar sua equipe e o cripto está ganhando. Vai, o cripto. A gente tem que jogar A gente tem que jogar A gente tem que jogar Seu equipe destruiu, Minho Doutor Eu sou vaga Eu sou vaga Como se não houvesse manhã Eu sou vaga como se não houvesse manhã Pega aqui amor Está vindo todo mundo atrás de mim Você acha que dá para lutar com eles? Não tenho ult Agora tá bom Vamos fazer um Baron Vamos fazer um Baron Vamos fazer um Baron E aí 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 Nossa, que puxada aqui, velho, que louco, né? É, porque quando junta todo mundo, dá um ajudo bom e joga no meu lado. É. Esse é chuva de canivete, vai ser bom. Vamos avançar o mid, né? Eu vou fazer o head aqui, já vou ajudar com vocês. Se junta todo mundo leva. Não, ele tipo, se você ficar sem bater 3 segundos, ele dá um buff. É difícil, eu vou aumentar o hit, por favor. Vai pegar esse cara não. Tô subindo. Ele tem que conseguir usar esse barão lá. Ali, ó. Tô chegando, tô chegando. Que tal. Ó, tá vindo alguém ali, ó. Ó, tô bem atrás. Dão uma recuadinha, esperem chegar junto, pra gente tá junto. Não, avança não, avança não, capivara. Fazer a torre aqui, ó. Não avança que eu tô aqui, cuidado com as fotos daqui. Um inimigo foi eliminado. Agora... agora puxa, puxa. Foca a torre. Foi uma. Socorre, socorre. Fodeu. Derreteu. Tá forte. Fodeu, mas olha a base dele. Olha a base deles. Nossa, que é a primeira porra que buscar. Ah, o negócio não se pôdeu. Ela fez isso da chuva de camiveta, olha lá. Seu próximo ataque básico causará acerto crítico em 160% de dano. Não, tipo assim, ela é passivo. Se você não atacou nos últimos 3 segundos, reduzindo com sua velocidade de ataque e recebe gume da tempestade. Seu próximo ataque básico causará 160% mais 1% de acerto crítico a cada 1,5% chance de acerto crítico no máximo de 200%. Dando a considerar 10 de velocidade de movimento por 1,5 segundos. Hum, forte o item. Um inimigo foi eliminado. Ah, régua. Sobre a Skelland spray inimiga. Eu não entendi isso aí como funciona. Estou chegando. Estava bem comigo. Cadê? Morro não. Ixi! Como morri? Nossa, eu morri de novo. O Bruno, nós dois ir lá e derrubar o inibidor novamente. Se nós dois aqui pelo meio da jungle aqui, pegando esse caminho aqui, a gente consegue chegar lá, né? Chega aqui e depois só dá a volta e vai pelo outro. Eu já tenho. Nossa, eu vou ver na época que os caras saem aqui. Tá, avança. Se esconde aqui. Deixa aparecer alguém lá. Missão de guerra, né? A miss apareceu, vamos! Vamos! Isso. Vamos! Aqui não, ó! Aqui não, ó! 2 itens marcou Nossa Ele vai aqui, falso em 60 Cara, vai, 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 vai Escava no botão, isso Mas nem botam aqui, né? Mas nem botam aqui, né? Mas não tá entendendo, nem botam aqui Só assistência com o hackantando assistência pra ele mesmo Ah, mas o hackantando tá muito forte É, não, cara Olha, ele deu 1.600 de dano em 1 segundo O mal se esconde por todos os lados Nossa, o que ele tá fazendo? Ah, mas olha os itens que ele tá, ele tá derrabadom Ele tá defundando mágico Não, tem que defender aquele Vai lá que eu vou defender o mid Vai lá que eu vou defender o mid As sombras Devem ser teios Aquela jana, se ela tiver sozinha pra ele tá Tô descendo, bro Tá, pode vim Tá, tô subindo A jana, a jana Pega a jana É Tá vendo que eu falei pra pegar jana? Tá vendo que eu falei pra pegar jana? Tchau Pega a jana Mas vai, eu vou... Eu vou... Giro a jana Fala Pra quem vai ver, ele vai destruir Eita, não é ele. Boa, morreu ainda. Vou voltar. Olha o bot. Eu acho que o vídeo acabou. Tava, ele matou. E o Bid está aqui, o Bid está indo, o Bid está indo. Talvez eles vão querer fazer barão agora. Um alianos foi eliminado. Bicho, Paique. Vem, 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 volta. Vem, vem, volta. Ajana, equa É, eu já dei bem mal. É, eu já dei bem mal. Isso aqui chegou a gente aqui Chegou às vezes até aqui ai meu pai do céu vamos sair dela vamos eu deixei o imit pra garantir um foco vai não tá dando certo e garantia a bote estava dando certo demais daí né nem hoje nem ontem antes de ontem tá vendo assim a gente tá pegando um monte de django a carol tava fazendo sorte da faculdade não quero avisar apenas skin alp m4 o acaso que é pai que é meio que é só a frente né casa skin sabe de arma por na parede é da hora que ela faz mesmo que a arma por na parede vem eu vou pegar o ar é pra mim só e Eu acho que faz com o preço a 3D, será que não? É o que ela corta na serra e faz o adesivo, faz impressão em São Paulo, eita bagunça. Tá tão foda se inscrever no vídeo. Ah, eu tô ligado. Vou assistir, peraí. Ah, eu sou forte. 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 A força só se revela quando se é destroçado. A força só se revela quando se revela quando se revela. A força só se revela quando se revela quando se revela. A força só se revela quando se revela quando se revela quando se revela quando se revela. Amassa, 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 amassa. Pra onde vamos, Senhor? Para a Rua dos Bobos número zero. Ah, só. E eu também sou tartuber, viu? O Senhor também é tartuber? Sim, sim. Poxa, é com esse negócio da gasolina. Ah, sim. Esse negócio da gasolina eu vou te contar, viu? É, eu ficou tudo maluco. Eu só continuo rodando porque mesmo assim o preço fica no dinâmico. Nós precisamos trabalhar. Rua dos Bobos. Se a gente aí coloca o cintinho, viu? Esse aqui? Ah, sim, claro. Pode deixar. Tem água aí no banco de trás, viu? Ah, tem água. Que maravilha. E aí, senhor Crocotaxi. Olha aqui. Peixe fora da água. Mas como assim? É, pronto, senhor vai. Ah, é. Pode crer. Eu vou visitar um amigo lá na Rua dos Bobos número zero. Tão cá. Dupla o planet. Dupla o planet. Desculpa, 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 desculpa. Vou devolver a comida de vocês. Não queria. Vou sair de mansinho aqui. Desculpa. A força só se revela. Eu vou apelar logo. Pra garantir alguma coisa. Pode ser Dungeons & Dragons Shadow Failover Mistar é muito da hora. A gente deveria comprar todo mundo ele no Steam e jogar. Eu falei que ele não tem continuidade. Se termina o jogo e acaba. Não, ele tem um... Tipo uma aventurinha que você faz. Tipo aqueles beaten up, sabe? Você anda no mapa batendo nos bichinhos. Passando de fase. Eu jogava pra calar esse jogo aqui. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Aquele Yu-Gi-Oh! Do Playstation 1. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? É, acabei de ver aqui que tem uma versão traduzida dele. Ah cara, não... Muito ruim aqui. Eu sabia que existe uma versão traduzida do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do PS1. Olha pra dar uma procurada. Era legalzinho assim. Não, tipo é emulado no Playstation. Ah, não ali. Era legalzinho na época, né? Mas... Ah, sim. Você jogou o Duelista das Fogas? Eu, na verdade, nunca fui muito fã de Yu-Gi-Oh! Não, mas... Acontece. Eu joguei, mas me enjoei. Ah, é porque eu... Não, eu cheguei muito longe nele. Então... Ah, não, mas... Quando eu joguei, já tinha um Duel Automático. Como assim? Duel Automático, ele joga sozinho por você? Isso. Só que daí, no modo... Uhum. Oh, amor. Puta de dia 9, tem E3, hein? Só que... O que acontece, filho? Tomar no cu, velho. Todo mundo quer fazer as coisas dia 3, velho. Aí, o que acontece no Duel do Linux? E... Não, eu... Eu só jogava no PVP, só. Aquela tanqueada, sabe? Uhum. Olha, se liga aí nos eventos da E3 aí que vai ter esse ano. Então, a da Electronic Arts é sábado às 3 horas. Da Microsoft é domingo às 5 da tarde. Domingo às 10 da noite é da Berteza. É... Ah, mas é legal você ter ao vivo, né? A Devolver, que é a que fez o Absorver, é 23h59 no domingo. Segunda-feira, essa eu quero assistir da Square Enix, que é o que é o produtor do Final Fantasy, às 14h, segunda-feira. Da Ubisoft, na segunda-feira, às 17h. A do PC, que é a mais importante, é... Às 19h, segunda-feira. A da Playstation, vai ser também, que eu gosto de assistir, vai ser dia 11, também às 22h. E da Nintendo, que eu acho bem bacana de ver também, é... Dia 12, às 1h da tarde. Pra mim é importante assistir a da Electronic Arts. Da Square Enix, da Ubisoft. Do PC, do PC, da Playstation, então eu não faço tanta questão de assistir. Nem da Xbox, também, porque não é interessante. Ah, você só que eu até vi tudo, né? É, mas eu sei lá. O ano passado eu vi todas. Torcido Corinthians reclama na web por polêmica no jogo contra o Flamengo. É muito engraçado o Corinthians reclama da arbitragem. E aí, você está bem? Sim, sim, porque eu ouvi você quase quebrando o teclado. Eu só estava apertando o W desse horário. Não, deixa eu garantir alguma coisa, porque... Tá ficando difícil, viu? O quê? Não, aqui não. Tá dando as escapadas. Tá dando as escapadas com a sua voz, mas... Não, tem certo que não. Tá meio... Bem-vindo a Summers Rift. Eu vou cancelar a stream. Vou tirar a stream. Eu achei o Kasdix. É, agora não estou mais aí, porra. Agora o papai está no top lane. O que foi? Papai está na top lane. Vai morrendo no outro time. Isso é, coitado, você. Não sei. Agatron, o que é que você é, Agatron? Pop? Eu não joguei contra nenhuma pop? Todas liberadas. Os caras não estão ligados no poder do carangote. Os caras não estão ligados no poder do carangote. Oi, inimigo gigante. Isso é pra voltar a jogar top de novo. Não haverá retorno. Eu vou controlar fora. O que você está ligado? É bom. Eu vou salvar ao doido. Nossa, vai farmar ali, é? Boa, Kha'Zix! Nossa, não, stun dela é absurdo, sorte que você matou o cara antes Você foi eliminado Ela joga o pog na frente e stun, né? É dois tempos o stun dela, tem que lançar o negócio e depois tem que juntar isso Puta, certo Não creio que eu fui sair do stun antes de saber que tem que juntar Não, eu perdi agora Valeu Gastei tudo, mas valeu Pode Nossa, não, top É Ah, é Esqueci É o carangote, o inimigo gigante É Esqueci, esqueci Para onde fugirão Toda cidade Estiverem chantas Tem que roubar desse dash dela, ela solta quantas vezes ela quiser Vai É Caramba Ela vai querer vim com cima de mim Oh, não, acho que vai Não Não Pessoa ele de creep que ela vai querer vim com cima de mim É isso que não há. Acho que é ruim. O que é? Aham. Aham. E aí E aí E aí E aí E aí Ai Ai E aí Vai Tá Vai Vamos dar mole E aí E aí Oh, não é? Não foi aí. Vocês estavam vendo? e aí a diana voltou para base não comprou nada tá bem mesmo assim né tá indo bote tô descendo desse você tá cercado o top miss Boa Tota Miss Tota Miss Eu tô sem mana Eu tô sem mana, você aguenta ele Agora eu vou ter mana pra caramba Eu ia voltar Ah, tá, isso aqui Ele não vai vir, ele vai voltar em base Ele levou um Q na cara Ele levou foi um Q na cara A Diana veio e tá saindo Ela continua Fica à vontade Fala aí A Irelia tá descendo Você passou por ela aqui Tá indo midi aí Sim, isso não Leva um Q na cara Subiu no top do cara Quer pegar ela de frente? Vai, vai, vai Ela me matou o Q Que veio ela e o Kha'Zix Eu fugi dos dois O midi tá quase caindo Eu tô dois leves acima da Da Diana Sim, eu tô avançando as cripticas E se eu consigo Levar essa aqui Demolir Pode vir aqui, ó Ah, vai Vai ver com Lara Brincada Vamos fazer o Lara Caramba E aí Ah, vamos abrir o tipo B no Carmo aqui não. Coitado do Kha'Zix. Vamos jogar com esse mid aqui. Levar mais? Ah tá, já vou descer aí já. Ah, eu já até vou usar o Elixir. Tá, deixa eu chegar. Assim que eu chegar na linha já vou estourar o Elixir. Estourei o Elixir. Tá. Já solto o Arauto já. Ela foi, o cara não ajudou em nada. Eu fico olhando ela ainda. Caramba, ele tá tudo tentando matar. A área? A Guida dando uma travadinha. Sim, e tá baixo aqui o FPS. 32, 35. Olha o Top lá. Posso pegar outro blow, Giovanna? Puts, deixa eu ajudar ali o bot. Não vai precisar dos dois. Tá todo mundo vendo bot aí? Tá. Não deixa, já salvou. Porque tem quatro. Se a Diana vale uma paçoca. Ela não vale uma, porque eu não deixei ela valer uma, né? Vocês se esquecem. A Diana vale no meio é um problema. Tá, tô chegando. Tô chegando. Cercada. Ela tá firme e forte levando lá a lane. O inimigo foi eliminado. Ela não percebeu que... Ela não percebeu que eu tava esperando ela fazer um negócio todo. O inimigo, Capivara. Valeu, hein? Batei. É. Batei. Ressa. Não é boa. Tá, à toa. Cadê ela? Ela morreu? Ali ela, ali É Por causa dela, ali é a pena, né? Vamos levar esse mid, né? E aí, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu não sei o que é isso... Não sei o que foi isso. Enfurecido Uma Porque as outras você roubou As outras Uma as outras Você levou tudo embora É pra você ter me dado um monte né Mas Neutralizado Um aliado foi eliminado Dorotil Inimigo Que negócio das piscatas aí Eita começando a me veneira Haha Haha Veneira É Meio Ai errei o outro Que negócio Ai errei aqui ó já vem um bobo aqui já a dor só nem tempo nasceu barão ainda o barão tá atrasado vou chamar atenção aqui ó me acertou quem parece que foi de propósito a merda é que tem que tomar cuidado esse negócio de internet não se pode conferir em qualquer coisa toma cuidado em 2008 filhão você não vai acreditar recebe no zap que o temer vai fugir na sua caminhoneira por 50 reais só absurdo como foda é muito engraçado eu só insisto minha mãe até hoje ela me acreditam pagar os bugs do internet Que não veio? Que que você comprou? Nunca veio Quanto? Aham Ah tu boa Eu queria sabe, pegar essa torre Eu tava vindo aqui pra isso, sabia? Sim, eu acho que ninguém tá vindo ele Sumiu Olha a Irelia atrás de você, cara A Irelia tava vindo atrás de você, viu? Ali ela, ali ó Ah merda Nossa, eu eito Fazer glória íntegra Que funciona né, mamó? Os guardes Não importa O quanto Flore Meu, tá me dando ó da Irelia O inibidor inimigo ressurgirá em breve Ah, me viu né? Me viu não, filantra? Cachorra 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 Não Nossa, o pote vai solar Que amor Vai der Hahaha Perfeito na boca Lesbians 330 Caramebrot é um tiro do Caramebrot 150 de life La barata toda Quase Ai meu Deus PAPI 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 O Mareado foi dominado Não era nem pra resgatar Pop Eu to com a impressão que eu mato essa Irelia Foca a Kaisa e o Jin Aí o Kassabin responde Beleza, eu sou o Kaisa Jin Os caras não fãs tão troncha É, por isso que eu jogo logo Apesar da raiva que eu faço São os caras que é muito trouxa Ixi Pior que eu já tava era pra matar mesmo Ela viu, eu explodi Vamos puxar o topezinho, amiguinhos Ela mata E ela queima de ano Morreu, Caetano Corre Ah, ele pulou O Kha'Zix pulou O Kha'Zix pulou Ah O Kha'Zix pulou 30 de Gol O Kha'Zix pulou Não, acho melhor O Kha'Zix pulou O Kha'Zix partiu Mataram eles, não dá nem tempo que funcionava, não importa. Morriiii! Finalizar o domingão nesse... Ah! Não tinha Pyke, enfim. Não, nem pra ter um Pyke. Esse cara é foda. Ah, um Pyke ajudaria muito nessa. Sim. Vai faltar uma do... do cuzão. É, do Pyke pra terminar. Ah! Oh, mas a Kaze também me deu uma salva nessa linha. Ah, eu senti antes de jogar com esse... esse jungle, esse top seu aí, ó. Blitão. Cê é louco. Diana saiu do midi também, pelo amor de Deus. Tá vendo essa... Essa combinação aqui foi boa, tá vendo? Foi. Nessa de anência, pelo amor de Deus. Que é isso, cara, muito ruim. Ó, os... 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 Ah, vai ser uns jogos bons pro play nesse 3, hein, cara. Quero ver a coletiva, vai ser da hora. Por que que você comprou? Qual... Qual skin que você comprou? Rebatedor? Ah, tá. Aham. Da hora. Não precisa ser legal. Você tem que voltar a jogar WWZ, é legal. O que é ele que ninguém cumpre fez? Os... Ts... Ow, tá, ts... Ts... ендyningmane- Tipo não poderia ser que oi%. zuido wiléu eleughe. estimates eventos em sua causa. Os... Desde II como cinco anos, sabe o meu poder colocar a Virginia Panera. Disacappa, barulado o melhor do mercado escuro. Ou pelo soy cimpe? Eu Shots... Fala. Ai. Boa noite. Falou, Brunão. Já vai nessa, Danilo. Ah, não vai mais jogar, né? Vou dar uma deitada também. Falou, velho. Até amanhã. Vou dar umas jogadas offline aqui. Tá certo. Falou, Fih. Até mais. Ai, que da hora, velho. Ela fez um vaso de planta com o Playstation. Que doce. Micro HDMI. E esse aí? Não é, não. Sério? Ah, é? Não é, não. Não, amor. Ah, mas é HDMI mini. Ah, amor. Que ilusão. Hum. Eu já ataca com o Ford. Mas eu também nem uso Nintendo. Ligar também. Tem até a ver com o HDMI. É o original, esse aí? Deixa eu ver. Ah, os caras já são guópatas. É, por isso que a mané é tonta, né? Ah, caralho. Ah, caralho. Tá vendo? Tá dando o cachorro. Ah, que legal, velho. E onde é a sua tia? Rumbi. Esse aqui é o verdadeiro canivete suíço, né? Quer assistir um Cobra Kai, amor? Ó, depois guarde aqui. Depois guarde aqui. O cara reclamando aqui. É nóis, o britão. Boa sorte. Próximo. Falou, fioate. Ah, é foda. Escatrolou muito hard o jogo dele. Ele não jogou. E ele não jogou mal. Não sei nada. Até, quer falar? Tem como. Qualquer um perde. O cara começa a fidar. Ó, gato. Fude. Fude. Tipo, bravo. É, querido. É, querido. Uhum. Por isso que é bom aquele aqui com o pininho, que nem do notebook, sabe? Do fundo do notebook. O cara que dá hora falta de jogar more, ó. Que é, quer um dias. Será que não estão chapada? Descigou de novo. Merdito. Você falou o que era? Eu imaginei a hora que o Denis gritou Ai que cheiro de bosta Ah tá O grupo vende 45 mil números de rifle e cobra mensalidade Além do arrecadar com tráfico local e internacional de drogas Os integrantes do PCC contam com 1,9 milhões com a chamada de cebola Mensalidade paga pelos integrantes da facção Ele vende 445 mil números de rifle a cada dois meses no sistema prisional O valor de cada número é de 40 reais Já a contribuição de associado é de 950 reais por mês Mais que o dobro de valor por um sócio clube Pinheiros Na zona oeste de São Paulo 420 por exemplo Cada um desses setores é cuidado por um representante da cúpula da facção A sintonia final Geral Desdigita por Marcos Dores armas Camacho O Marcos Qual a facção tem? O que? Bugou o cenário Não Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao 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 passo Só aqui do dinossauro? Já tá baixando Como que pode, né? O negócio do criminoso funciona melhor Que o negócio do governo Muito bizarro Mas vamos ver o que acontece quando Nós cruzamos o brinco E... Não tem nada Tô entrando... É... Tô fazendo cadastro no jogo Pra ver se eu consigo... Ganhar de graça Mudar no seu face Eu acho que não vai rolar um Karate Kid hoje O amor, depois entra nesse link aqui Vou mandar pro cê no Facebook Faz cadastro no jogo É... 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 É...